Oi crianças! Sabe por que eu estou assim de sereia? Porque dia 22 de agosto é o dia do folclore e essa data foi criada com o intuito de alertar sobre a importância e a valorização das manifestações folclóricas do nosso país E sabe o que é folclore? É um conjunto de acontecimentos de um povo e integra os costumes, as crenças, parlendas, cultos, os mitos, lendas, as adivinhas, músicas, danças e festas populares de uma cultura de uma região Então vamos conhecer uma das lendas? Vamos lá! O lagarto falou pro sapo vem barulho de lá Fogo que corre na mata, o boitatá 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 Depois de conhecer a lenda indígena do Boitatá, que é uma cobra de fogo que defende as matas, estou preparando a atividade para vocês. E hoje nós vamos brincar, sabe de quê? O que é o que é. Pegue seu caderno de português e faça o cabeçalho com o nome da escola, o seu nome, a data, escreva o que é o que é e comece enumerando. Escreva as respostas na ordem, tá? Ah, não esqueça, mande as respostas no meu privado, tá? Não mande no grupo. Amanhã, mandarei as respostas para ver se vocês acertaram tudinho. Como as adivinhas fazem parte do folclore? Vamos a elas! Preparados? O que é o que é? Cai de pé e corre deitada. O que é o que é? Tem cabeça, tem dente. Não é bicho e nem é gente. O que é o que é? Quando estamos de pé, ele fica deitado. E quando estamos deitado, ele fica de pé? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. O que é o que é? Passa diante do sol, mas não faz sombra. O que é o que é? Está em todo lugar. Ninguém pode ver. Nem percebemos que está ali. Mas sem ele não vivemos. O que é o que é? É verde, mas não é planta. Fala, mas não é gente. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. O que é o que é? Tem uma perna maior que a outra. Anda de dia e de noite sem parar. O que é o que é? Quando seca, fica molhada. O que é o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. O que é o que é? Entra na água, mas não se molha. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda. O que é o que é? Não ouve e nem fala, mas conta tudo. O que é o que é? Dá um pulo para cima e se veste de noiva. Agora vamos ver se vocês vão matar essa charada. Em um aquário, tem dez peixes. Cinco morreram afogados. Quantos sobraram? Dez, ué! Porque peixe não morre afogado. Corre lá e responde tudinho. Beijos, até mais!